Família, trazendo esse vídeo pra mostrar o MC Daniel, mano, que tava perdido lá na comemoração da taça da Copa do Brasil com o Flamengo, levantou a taça, apareceu na Globo ao vivo, do nada, vou deixar o vídeo aí pra vocês verem, tamo junto, deixa o like e o comento, se inscreva. Semifinal, final, nas últimas temporadas, chegou no mínimo até as quartas de final, e a equipe do Flamengo também no Campeonato Brasileiro, chegou a 3, o Landini erguendo o troféu, o Flamengo vem se solidificando também na própria Copa do Brasil, semifinal, final, nas últimas temporadas, chegou no mínimo até as quartas de final, e a equipe do Flamengo também no Campeonato Brasileiro, chegou a 3, o Landini, o Flamengo, semifinal, no mínimo até as quartas de final, se isso, o Palmeiras, vem, vem, se isso,